Seu Antônio era um homem, não jogava e nem bebia Desde os tempos de solteiro, só tinha uma mania Com sua passarinhada, que era sua alegria Quando em casa ia chegando, pra ver os pássaros cantando De longe vinha sobrando, e os pássaros respondiam E ali ficava um tempão, seus canários admirando Mas sua mulher de ciúme, com aquilo foi implicando Gritava pro seu marido, o almoço tá esfriando A mulher se maldizia, pra acabar com essa mania Foi indo até que um dia, preparou um triste plano Veja o coração de fera, o crime que praticava Pegou um maço de papel, no viveiro colocava Ela pôs fogo e correu, sorrindo ainda contemplava Os canários em aflição, debatendo na prisão Sem poder ter salvação, da morte que lhes chegava E foi naquele momento, seu Antônio ia chegando Ao ver os canários morrendo, no viveiro foi entrando Rodeado pelo fogo, seu destino foi tirano Dava a pena de escutar, o seu filhinho gritar Mamãe corre, vem salvar, e o papai tá se queimando A vida do seu Antônio, ninguém conseguiu salvar Pouco antes de morrer, a mulher lhe foi perdoar Mas dizem que o remorso, não deixa ela descansar Parece até um castigo, aonde ela encontra abrigo Pra lembrar do seu marido, ver passarinho cantar Pouco antes de morrer, a mulher lhe foi perdoa